Mori, cai, mori, cai Eu me lembro da maneira em que sorriu naquele dia Com um brilho nos olhos acordando em seu coração o que sentia Me perco pensando como foi acontecer Mesmo estando aqui, te sinto tão longe, não consigo entender Me sinto afundando em uma ilusão Preferi ter como companhia solidão Todos os momentos que tivermos não vão se apagar Se pra longe quiser voar, irei transcender os limites da vida pra te encontrar Apenas me dê sua mão, vamos viver como naquele verão Onde os fogos nasceu, era o que mais queríamos ver E se o meu coração ainda insiste em sentir A falta do que ficou pro trás Me deixe te vencer O mais, mais A princesa que te leva e te afasta de mim Posso fechar os olhos e fingir que esse não é nosso fim Naquele verão onde tudo mudou Ficaram as memórias de tudo o que passou Eu sei que tudo um dia tem que acabar Mas prometo, por você vou esperar As descobertas que fizemos As descobertas que fizemos Os sonhos que tivemos Os presentes vão estar A cada dia que eu viver Nem a distância nos separar Apenas me dê sua mão, vamos viver como naquele verão Onde os fogos nasceu, era o que mais queríamos ver E se o meu coração ainda insiste em sentir A falta do que ficou pro trás Me deixe te vencer Uma vez mais Pode ser que um dia não nos vejamos mais Pode ser que um dia tudo fique pra trás Mas sei que sempre vai estar junto a mim Que nossas despedidas nunca sejam o fim Apenas me dê sua mão, vamos viver como naquele verão Onde os fogos nasceu, era o que mais queríamos ver E se o meu coração ainda insiste em sentir A falta do que ficou pro trás A falta do que ficou pro trás Me deixe te vencer Uma vez mais Apenas me dê sua mão, vamos viver como naquele verão Onde os fogos nasceu, era o que mais queríamos ver E se o meu coração ainda insiste em sentir A falta do que ficou pro trás Onde os fogos nasceu, era o que mais queríamos ver Onde os fogos nasceu, era o que mais queríamos ver E se o meu coração ainda estivesse Onde os fogos nasceu Onde os fogos nasceu Onde os fogos nasceu 곳座 nasceu Onde os fogos nasceu Onde os fogos nasceu Elewante Portou